Olá pessoal aqui é o Tiago Pessoal este vídeo vai ser um vídeo não muito longo Enfim vou só apenas mencionar um dos assuntos do momento no mundo dos videojogos Não diria bem mundo dos videojogos mas no mundo corporativo Se bem que tem ligação obviamente com os videojogos Toda a gente sabe que a Microsoft comprou a Activision Blizzard Ou anunciou a aquisição da Activision Blizzard em janeiro deste ano Entretanto já houve muitos empecilhos no caminho da Microsoft Este é apenas mais um deles O senado americano não vê com bons olhos a aquisição da Activision por parte da Microsoft Por diversos motivos A Activision enfrentou sérias acusações Eu não posso dizer este nome aqui no Youtube Digamos que trazer acusações de conteúdo maiores de 18 Não posso estar a falar aqui no Youtube sobre isto Dizer o crime em si Em que vários funcionários da Activision Acusaram obviamente a empresa Enfim isso foi uma coisa que foi relatada Em todos os meios de comunicação social Portanto já é uma coisa que talvez vocês já saibam Mas é uma coisa que realmente Deixa manchada a imagem da Activision A Microsoft obviamente aproveitou-se disso Para então tentar a aquisição Mas como eu já disse O senado americano não vê com bons olhos Além desse conteúdo maiores de 18 Desses assuntos maiores de 18 Digamos assim Também vê como se por exemplo a Microsoft Tentasse fazer um monopólio Coisa que eles obviamente não vêem com bons olhos Porque Enfim em todos os sectores É importante a concorrência Não só em termos de preços Mas também em termos de Fazer com que as empresas Se esforcem para trazer melhores produtos Para o consumidor Para nós neste caso E parece que alguns senadores Eu mencionei ao início do vídeo Parece que alguns senadores Querem boicotar esta aquisição Então por parte da Microsoft Vamos ver o que é que vai acontecer Sei que Quando o governo O governo se mete Numa coisa destas Nunca é bom A Activision Já foi acusada Este ano depois do anúncio Da Microsoft Foi acusada de Alguns investidores Terem certos privilégios Porque Eles basicamente Divulgaram informações Que não deviam Ter divulgado Sobre a aquisição Da Microsoft Da Activision Desculpem Por parte da Microsoft E portanto O governo americano Neste momento está Ver Bem a situação Está atento à situação Para ver Realmente se Há alguma espécie De fraude Nesta aquisição Ou nesta tentativa De aquisição Por parte da Microsoft Não diria tanto Por parte da Microsoft Fraude Neste caso Por parte da Microsoft Mas Por parte talvez Da Activision Blizzard Enfim A Microsoft Ultimamente tem Vindo a ter Alguns problemas Com os seus estúdios Teve também Com o estúdio Por exemplo De Perfect Dark Acho que é o nome Do jogo Que supostamente Irá ser lançado Na Xbox Eles têm tido Problemas com o estúdio Muitas pessoas Se demitiram Também quem anda Atento às notícias Dos videojogos Já deve ter visto Esse mesmo assunto Mais recentemente Tiveram também Problemas com O estúdio Que eu não lembro Do nome agora Do estúdio O estúdio Que desenvolve O State of Decay E agora Obviamente tem Mais este Impasse Nesta aquisição Porque esta aquisição Ainda vai demorar Algum tempo Para ver se que Se tudo correr bem Esteja concluída Por Metade De 2023 Agora tem Mais este Impasse Na aquisição Porque Enfim O governo Americano Colocou-se No meio Desta aquisição Vai ver bem O que é que se está A passar Vai investigar Bem a situação E portanto Pode vir a dar Muito errado Esta aquisição Para a Microsoft E também Para a Activision Blizzard Porque se esta aquisição Não acontecer Eu acredito Que as ações O valor do mercado Da Activision Blizzard Vai cair Bastante Devido ao Insucesso Da aquisição Por parte da Microsoft Enfim Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos tempos Eu sei que Muita gente Que tem Xbox Estava a esfregar As mãos Com vontade De jogar Os Call of Duties No Game Pass E até Muitos outros jogos Da Activision Eu sou um deles Que gostava também De jogar Os jogos Da Activision No Game Pass Mas enfim Vamos ver o que é Que vai acontecer Então Nestes próximos tempos Será que Esta compra Vai mesmo Avançar Será que não O que é que o governo Americano vai fazer Vai colocar algum tipo De obstáculo A esta aquisição Só o tempo dirá Vamos estar atentos Então para ver Novos Desenvolvimentos Nesta história Tá Enfim Digo aí vocês O que é que vocês acham Sobre esta aquisição Sobre a aquisição Da Microsoft Da Activision Desculpem Blizzard Por parte da Microsoft E o que é que vocês acham Também Sobre todos estes Obstáculos Que a Microsoft Anda a enfrentar Nesta aquisição Que eu acredito Que estejam a dar Imensas Dores de cabeça Para o Pessoal Da Microsoft Enfim amigos Espero que tenham gostado Do vídeo Fiquem bem E Até à próxima Tchau